Voltaste, o remorso vem contigo, aumentando o teu castigo, aumentando a tua dor. Voltaste, hoje vens arrependida, podes crer, minha querida, não arranjei outro amor. Voltaste, teu passado pouco importa, vens bater a minha porta, que aqui nunca se fechou. Voltaste, vens viver vida decente, vais mostrar a toda gente, nossa briga terminou. Viveremos, tu dizes, longe de tudo meu bem. Viveremos, tu dizes, longe de tudo meu bem. Viveremos bem, feliz, tu e eu e mais ninguém. Vem, feliz, longe de tudo meu bem. Voltaste, teu passado pouco importa, vens bater a minha porta, que aqui nunca se fechou. Voltaste, vens viver vida decente, vais mostrar a toda gente, nossa briga terminou. Vem, feliz, longe de tudo meu bem. Vem, feliz, longe de tudo meu bem. Vem, feliz, longe de tudo meu bem. Obrigado.